Oi gente, começando mais um vlog pra vocês, toda descabelada. Sim, eu tô na rua desse jeito, com essa blusa, com essa calça de ficar em casa, moletom. Ah gente, sabe aqueles dias que você não tá afim de se arrumar? Pois é, hoje. Agora são 3 horas da tarde, eu fiquei em casa trabalhando na parte da manhã, fazendo umas coisas que eu precisava. E agora eu saí, eu acabei de passar na UPS pra devolver uma caixa, e agora eu estou indo no IKEA comprar as últimas coisinhas que faltam pro quarto da Mello. Então, vou levar vocês, pra quem ainda não conhece o IKEA, é uma loja maravilhosa, que tem aqui nos Estados Unidos e na Europa. Eu conheci a IKEA em Portugal, quando eu tava fazendo intercâmbio, e me apaixonei. E quando eu mudei pra cá, eu descobri que aqui também tinha. Fiquei muito feliz. Enfim, eu tô indo no IKEA agora, e eu tenho que comprar duas coisas, mas eu sempre saio de lá com mais coisas do que eu preciso. Mas eu preciso de uma nightstand, que é um criadinho mudo pra colocar do lado da poltrona. E eu preciso do bastão, da cortina e do suporte pro bastão. A princípio é só. Vamos ver o que eu... Ah, eu preciso de caixas organizadoras também pro closet, pra eu terminar o closet. Então, são essas três coisinhas. Vamos ver com o que eu vou sair de lá. Vamos tentar manter o foco, não é mesmo? Sempre quando eu venho aqui no IKEA, eu venho primeiro nessa parte, que é a parte de liquidação. Olha só, essa caixinha tá saindo por 2 dólares. Isso aqui, que é um organizador, tá saindo por 5 dólares. Nesse negócio de colocar velas, tá saindo por 2 dólares. O que mais que tem é muito interessante? Temos pratos por 90 centavos. Tem esse quadro aqui. O quanto ele tá saindo? 3 dólares. Vale até pela... É na mão dura, sabe? Dois quadros. Então eu falei que eu precisava... Bastão pra cortina. E... Criado o Mundo. E caixas organizadoras. Ai, ai. Mas, ó, aqueles dois quadros vão dar 4 dólares. Então... Tá tudo bem. Agora uma curiosidade pra vocês. A Etna, aquela loja que tem aí no Brasil. Pelo menos tem em Belo Horizonte, não sei se tem em todas as cidades. Ela foi inspirada no Ikea. Ó, aqui tem, tá vendo? Os espaços montados, decorados e tal. O dono da Etna se inspirou aqui. Os cômodos aqui, montadinhos, decorados. Esse aqui tá em reforma. Olha essa sala, querida. Depois de mais de uma hora dentro da loja, dando volta. Eu peguei aqui, ó, pra cortina. Aí eu peguei... Ups. Fica aí, por favor. Peguei o mais grosso e o mais fininho. Porque o mais grosso eu vou colocar a cortina que é blackout. E o mais fino eu vou colocar uma cortina transparentezinha, assim, ó. Aí eu tô aqui escolhendo. Eu queria uma lisa. A lisa só tem essa aqui. Aí tem essa aqui, ela estradinha, assim, tá vendo? Tem uma textura. Tem essa aqui de renda. Mas essa de renda eu acho que não combina muito. Então ela tá até barata. Ela tá 10 dólares. Mas não... Já tem muita informação no quarto dela. No papel de parede. Então eu quero que a cortina seja... Completamente lisa. Então eu vou acabar pegando essa aqui mesmo. Que é... 8,50. Que é toda lisinha. Que é a única. Bom, eu tenho uma entrevista agora. Eu já estou pronta. Troquei de roupa. Prendi o cabelo. E... Das coisas que eu comprei lá na IKEA. Eu comprei tudo pra... Pra cortina. Então são... Dois suportes. O negocinho de colocar na ponta do bastão. Dois bastões. Aí eu comprei os dois extras pra colocar o outro bastão. Comprei também essas molduras. Então tem essa aqui quadrada branca. Essa retangular preta maior. Retangular menor. E essa aqui branca menorzinha. Os dois bastões estão aqui. E comprei duas cortinas. Eu poderia ter comprado uma só. Mas eu quero que ela fique mais volumosa. Então eu comprei duas. E também comprei... O... Criado mudo. Que a gente tem que montar. E tudo isso... Tô esquecendo a minha chave. Tudo isso deu 81 dólares. E eu achei... Olha que bonitinho. Eu achei... Barato, assim. Preço justo. O criado mudo, ele era 50 dólares. Era 49,99. E pra membros IKEA... Eu sou membro IKEA. Porque, né? Eu vivo naquele lugar. É só fazer o cadastro. É bem simples. Mas pra membros tava saindo por 29,99. Então só aí eu economizei... 20 dólares, né? E é isso. Agora eu tô indo lá. É aqui do lado. Na... Na minha igreja. Mais tarde eu volto pra poder montar. Colocar o negócio da... Da cortina. E montar... O criado mudo. Eu vou de carro. Porque... É cada vez mais difícil andar com essa barriga, gente. Então... Vamos evitar. Fadiga. Não é mesmo? Mas não dá nem... Nem um minuto de carro. É... Literalmente só atravessar a rua. Eu sou preguiçosa. Hoje eu tô com muito preguiçosa. Já andei muito na IKEA. Dei três voltas naquela loja inteira. Meu condomínio é aqui. Do lado, tá vendo? Aí tem essa ruizinha aqui. Vou mostrar pra vocês como é perto. A igreja... É logo... A gente vem a pé às vezes no domingo. Que hoje eu não tô afim. A igreja é aqui. Cheguemos. Nem um minuto, tá vendo? Pronto. Vou estacionar aqui. Ó, que bonitinha a capela. Que lindinha. Eu acho que eu vou fazer meu casamento aqui. A festa, né? Não o selamento. O selamento vai ser no templo. Eu acho que eu vou fazer a festa aqui. Eles têm um espaço muito bom pra fazer eventos. E a melhor parte é que é gratuito. Não é ótimo? Então, provavelmente será aqui. Ah, eu peguei um catálogo do IKEA. Um catálogo novo. Todo ano eu pego. Vamos lá. Pô, eu acabo de receber minha primeira missão, digamos assim. Na igreja. Função, eu diria. Eu ganhei uma companheira. E nós temos duas famílias para cuidar. Acompanhar. Saber se eles estão bem. O que tá acontecendo na vida deles. Se eles estão precisando de alguma ajuda. Se a gente pode fazer alguma coisa por eles. E minha companheira, na verdade, não veio. Ela não pôde vir. Mas eu vou entrar em contato com ela. E aí a gente começa a fazer esse acompanhamento. São famílias da igreja, né? Da nossa... Área aqui. E uma delas mora no mesmo condomínio que eu. E a outra mora do outro lado da rua. Nas townhouses. As novas. Que acabaram de ser construídas. Então, é isso. Tô animada. Basicamente, o que eu tenho que fazer é... Mantenha contato com eles. Um casal tem um filho. É um menininho? Não, é uma menininha. E o outro casal tem três filhos. Então... É só pra fazer mesmo, assim... Um acompanhamento. Manter contato. E... De vez em quando, levar um cookie. Sair pra caminhar. Ver se eles estão precisando de alguma coisa com as crianças. Poder ajudar. E do mesmo jeito que eu faço isso, outras pessoas também fazem. Comigo, por exemplo. Eu tenho uma pessoa que faz isso comigo. Que eu ainda não sei quem é. Inclusive, gostaria de descobrir. Mas enfim, é isso. Agora eu tô voltando pra casa. Foi super rápido. Muito, muito rápido. E a moça que tava me entrevistando... Ela é um amorzinho. Ela é nova aqui. Ela mudou pra cá tem uns três meses. Será que eu tô na contramão? Talvez. Mas eu dei um estacionamento, então tá tudo bem. É... Mas ela mudou pra cá tem pouco tempo. E ela falou... Ah, eu não conheço todo mundo ainda. Mas eu vou te mostrar as fotos. De quem são. Aí ela me mostrou e eu reconheci. Conheço eles. De vista, assim, né? Nunca conversei muito com eles. Mas parecem ser pessoas muito legais. Agora voltaremos pra casa. Para montar as coisas que eu comprei. As casas aqui são lindas. Deixa eu mostrar. Olha só. A igreja tá aqui do lado. E aqui tem umas casas lindíssimas. Eu moro do outro lado ali. Só atravessar ali à direita. Mas olha. São bem grandes. Tem um quintal gigante. E tem uma casa aqui. Que tá cheia de pêssego. Tem uma... Um pêssegueiro ali do lado. Tá carregado. Você está atravessando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esse pêssegueiro. Olha quanto pêssegueiro. Enfim. Minha casa é ali. Naquele condomínio. Primeira parte do trabalho tá feita. Temos cortina. Uma parte dela, pelo menos. A outra vai chegar. Que eu comprei pelo site. Nossos dois bastões já estão lá. E agora a gente tem, ó. Um parque de diversões aqui. Né? Esse é o móvel que eu comprei. Branco. Ele não tem puxador. Mas eu vou comprar um puxador pra colocar. Caso contrário, eu vou quebrar todas as minhas unhas. Abrindo essas gavetas. E eu vou ficar muito nervosa. Então depois eu vou achar uns puxadores bonitinhos pra colocar aqui. Todas as pecinhas que a gente precisa. A gente tá com essa parafusadeira 1. Que é a menor. Ó, eu tô cá ali carregando. Fazer essa cabra da peria. E vamos começar. Né, Joy? Tá cansada de trabalhar? Foi difícil colocar a cortina, né? Foi, né? A foto também cansou, ó. Já terminamos de montar o criado mudo. Eu não vou mostrar pra vocês. Porque assim, eu já dei muito spoiler do quarto. Então ele já tá quase pronto. Agora eu só vou deixar pra mostrar quando ele estiver pronto. E aí eu faço o tour pra vocês. Mostro tudo com cada detalhezinho. Onde eu coloquei cada coisa e tal. E eu já tomei meu banho. Muita dor nas costas. E já vou deitar. Porque o dia foi longo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Não esquece de dar seu like. Deixar seu comentário aqui embaixo. É muito importante pra divulgação do canal. Um beijo pra você. E até a próxima.